Hoje é dia de abrir umas caixas, no melhor site pra abrir caixa de skins CS, é claro, o K-Drop. E galera, tá rolando um evento aqui chamado Need for Skins, vai durar um mês esse evento. Eu vou demonstrar pra vocês aqui no comecinho do vídeo como que vai funcionar e como que você pode acabar ganhando algumas skins de graça participando desse evento, abrindo qualquer uma dessas caixas. Eu vou escolher a caixa mais barata, pra começar com a caixa de um dólar. Basicamente, essas caixas dão pra gente chance de pegar alguns pontos bônus aí do evento. E vamos ver se a gente já pega aqui na primeira. Pegamos alguns pontinhos, na verdade é um galão de gasolina, né? E aí com esses pontos a gente pode depois fazer umas trocas. Vocês vão ver já, já. Hum, quase peguei um com ponto 100 dólares ali na caixa. Bom, é claro que as caixas mais caras vão dropar mais pontos, mais gasolina. Vamos ver a caixa do Toretto? Ó, eu tô curioso pra saber quais são os drops aqui. Bastante gente dropando faca. Dá pra pegar Bayonetta Game Adoppler, Mi 9 Game Adoppler, Carambit Lore. Nossa, pegar uma Carambit Lore, uma Glock Fade aqui nessa caixa, seria bom demais. Eu vou abrir, acho que 3 de cada vez. Vamos que vamos, velho. Caixinha do Toretto. Ó, Digo Point Stream, boa. Cada vez que eu abro 3 caixas são 60 dólares. Eu vou colocar no modo mais devagar pra gente conseguir apreciar o momento, mano. No modo devagar que dropa as coisas boas. Passou a faca ali que eu queria. Mas ó, essa Alp já veio acompanhando 100 galões de gasolina. Mas não deu profit. Deu só 30 dólares em skins. Mano, pode cair Dragon Lore? Peraí, deixa eu ver a chance. Ui, passou ali. Deixa eu ver qual que é a chance. Nossa, a chance de cair Dragon Lore é 0,005%. Isso é quase, mano, beira impossível, quase impossível. Se pegasse uma M4-1S Blue Phosphor, seria bom. Ó, 4 mil pontos de uma vez, cara. Ih, profit. Nice. Essa caixa tá dando muito ponto, tá dando mais ponto que normal, cara. 4 mil de uma vez. E vamos ver. É. F. Eu vou abrir essa caixa mais algumas vezes. Eu quero colocar um item aqui como meta, velho. Vamos tentar pegar ou essa Vulcan ou uma M4-1S Blue Phosphor. Vou abrir essa caixa pelo menos umas 30 vezes. Vamos lá. Talvez eu amamente 5 caixas de uma vez pra ficar mais fácil de vir coisa boa. Ó, vamos lá. Então, tá valendo, cara. O teste, opa, onde foi parar? O teste, pra ver se a caixa é boa ou não. Abrindo 5 caixas de uma vez. Esqueci, 100 dólares, mano. Aí machuca. Aí machuca. O negócio tá caro. Acho que deu prejuízo de novo. Bora. Vamos ver se 100 dólares cai pelo menos uns 200 dólares em skins. Passou uma faca. Deu 4 mil pontos aqui, 1.500 pontos ali. Mas deu prejuízo, velho. Não dropei nenhuma faca ainda. Podia vir a primeira. Vamos abrir umas aqui no modo fast, mano. 15 caixas rapidinho, vai. É, galera. Apesar de ser a caixa mais cara, não tô com sorte nela. Veio um cupom de 40 dólares, mas eu queria a faca que tava ali em cima. Como eu tive um prejuízo com essa caixa, eu vou tentar fazer um upgrade aqui com umas skinsinhas que droparam pra ver se compensa, velho. Vamos ver. 35% de chance. Tá safe, mano. Beleza. Recuperei um pouco aí do prejuízo, né? Bom, antes de gastar os pontos que eu ganhei, eu vou testar a caixa do Brian e essa caixa aqui de 10 dólares do Vince, mano. Vamos testar as duas pra ver de qual é que é. Começando aqui com a caixa do Brian. Eu vou abrir 5 e depois eu vou ver quais são as skins tops que podem dropar aqui nessa caixa. Bom, eu já acumulei uma boa quantidade de pontos. F. Ok, galera. Tá dropando umas facas. É, podem vir algumas facas legais. Acabou de arabesca com pouca chance. Vamos ver se dropa algo bom aqui. Hum, achei que ia parar na butterfly. Bora. Abri umas no modo fast aqui pra ver se dá sorte. Nada. Nada de faca. 100 dolinho. Beleza. Voucher de 100 dolinho, cara. Vou vender esse voucher aqui. Boa. E agora, essa caixa do Vince de 10 dólares. Vamos ver aqui de qual é que é no modo fast também. Esses cupons de 100 dólares aí, mano. Boa. Se caísse outro cupom de 100 dólares aqui, tá valendo. Opa! Ah, peguei uma faca, meu amigo. Boa, mano. Aí sim, pra compensar a primeira caixa lá do Toretto. Pena que foi a faca mais fácil de pegar. 0,5% de chance. Mas tudo bem, velho. É uma ótima faca, uma Shadow Daggers e uma Doppler. Sempre que eu pego uma Doppler, eu geralmente tô pedindo elas. Porque se vier com a fase mais cara, que é a fase 4. Ou até mesmo a fase 2 também, que é muito boa. Acho que essas duas fases tem muita verpay. Aí eu tenho muito interesse em ficar. E ó, quando eu falo que o Keydrop é muito rápido, é porque realmente é muito rápido, cara. Já tamo aqui com a Trade Offer e acho que é fase 3. Então acaba que não me interessa tanto, tá? Se fosse fase 2 ou fase 4, eu ia automaticamente aceitar. Galera, tipo, meu inventário no Keydrop tá uma bagunça ultimamente. Porque eu tenho deixado umas skins aí e tals. E eu preciso dar uma limpa depois desse inventário. Mas antes, vamos pegar mais skins. Só que agora de uma forma gostosa. De uma forma que não precisa gastar dinheiro. Por quê? Como é que funciona? Ó, vou voltar aqui na home do Keydrop. Vocês viram que eu abri um monte dessas caixinhas. Além de pegar as skins, eu fui ganhando uns bônus. Uns pontinhos ali. Que na verdade é simbolizado aqui por esse galão de gasolina. A gente clica aqui. A gente cai aqui na página do evento, cara. A primeira coisa que eu preciso falar, mano. Isso aqui é muito bom. Você pode ir basicamente coletando aqui até chegar no máximo, tá? E ir pegando recompensas aqui, tá? Então, tipo, você pega ouro. Você pega algumas caixas que na hora você já pega skins. Você pega dinheiro de graça. Como se fosse um cashback, tá ligado? Eu acho esse sisteminha aqui bem da hora. Inclusive, na parte de baixo. Eu vou comprar esse passe aqui de 5 dólares. Na parte de baixo, você desbloqueia ainda mais bônus que você pode ir pegando. Esse ouro aqui dá pra abrir umas caixas lá na homepage do Keydrop e tal. Então, vale muito a pena esses eventinhos, tá ligado? Aqui nessa segunda área, a gente vai poder basicamente escolher um desses carros. Tá escrito aqui, escolha o seu carro dos sonhos. Eu vou pegar o Supra, porque eu não sou muito fã de Charger, não. E vamos ver qual é que é, cara. Mano, tem um sistema de customização de carro aqui no Keydrop agora, velho. Inclusive, depois de fazer upgrade no seu carro, você vai ganhar mais pontos todos os dias. Então, esse é o objetivo aqui. Você customizar o seu carro pra depois ele te render, tipo assim, pontos, né? Eu acho que eu ainda não ganhei nada pra aplicar no meu carro. Teria que abrir mais caixas. Mas talvez aqui eu ganhe alguma coisa, cara. Será que eu ganho algo relacionado com o meu carro? Talvez, né? Vamos ver. Vou abrir essas cartinhas aqui. A princípio, tô ganhando só skins. Vamos abrir a mais cara aqui. Ó, uma alpizinha de 15 dólares, mano. Beleza. Inclusive, tem um ranking aí de uma galera que vai ganhar faca quando o evento terminar, baseado nos pontos coletados. E aqui, inclusive, tem uma página pra você coletar mais skins usando pontos. Eu não sei se faz sentido eu escolher o Supra, que é o meu carro aqui, pra tentar pegar umas partes dele ou não. Vamos ver se é possível vir, mano. Comprar mais uma skin aqui por 500 de gasolina. Acho que vai vir só skin mesmo. Bom, eu fiquei curioso pra conseguir modificar meu carro aqui e tal. Tá sem pneu, né? Sem roda, sem nada, o bichinho. Então eu vou abrir mais umas caixinhas. Eu acho que eu gostei dessa caixa aqui do Brian. Onde que caiu a faca? Acho que foi ela, né? E bora, que se cair outra faca aqui, eu vou fazer um upgrade maluco, mano. Sem dó. Bora. Cada caixinha custa 5 dólares. Opa, caiu um voucher bom ali, mano. Tô abrindo elas, tipo, rapidamente, porque eu quero ver se eu dropo alguma parte pro meu carro. Ou uma faca, que daí eu já mando no upgrade. Bom, peguei um monte de skin barata. Eu acho que eu vou tentar fazer uns upgrades meio arriscados pra facas. Ó, será que um upgradezinho de 20% assim não cai, mano? Bora, vamos tentar. Vamos tentar um upgrade mais difícil de cair. Chegou perto. 20% lá no começo, que é onde para às vezes, mano. Vamos ver, vamos ver. Faltou um pouquinho. Bom, eu tô com essa Shadow Daggers Gema Doppler que a gente pegou. Eu acho que com 56% aqui dá bom, velho. Vamos tentar? De olho na tela. Bora, upgradezinho bom. Vamos ver. A chance tá boa. Essa eu achei que eu ia ganhar, velho. Eu achei que eu ia ganhar. Vamos recuperar. Beleza, beleza, beleza. Pelo menos peguei uma faquinha Doppler e recuperei o prejuízo da última upgrade. Galera, última coisa que eu quero falar pra vocês é o seguinte. Eu vou criar um giveaway aqui no K-Drop no próximo vídeo. E pra isso, eu já deixei algumas facas aqui no meu inventário do K-Drop. Mas eu não vou necessariamente usar alguma dessas facas que eu tenho aqui. Eu tô pensando em pegar alguma coisa aqui no Skin Changer do K-Drop. Por exemplo, eu posso pegar essa Felipe Doppler que a gente acabou de ganhar. E essa Nômade aqui, essas duas Nômade que estão paradas aqui no meu inventário, por exemplo. E fazer uma troca por uma faca mais irada. Uma faca que a galera gosta mais. Tipo, por exemplo, eu acho Carambit Gema Doppler. Uma faca linda. Eu gosto de Carambit, né? Vocês sabem, cara. Se tivesse uma Carambit Doppler disponível aqui, é uma faca que eu acho linda também. O que vocês acham, mano? O que vocês acham? Tô pensando em fazer alguma troca assim, ó. Posso pegar, por exemplo, agora e já deixar ela quietinha no meu inventário. Essa Carambit Gema Doppler. E ainda vai me devolver 280 dólares aqui no K-Drop. Mas eu queria pegar com uma fase boa, tá? Eu queria pegar uma Phase 2, uma Phase 4. Que são as mais valiosas. O que vocês acham? Deixa um comentário aí embaixo. No próximo vídeo que eu vier aqui no K-Drop, eu vou já retirar a faca. Ou então, tenta fazer uns upgrades malucos pra pegar a faca. Que também seria legal. Tipo, alguns upgrades com chance baixa pra pegar alguma Carambit bonita. Pra ter aquela emoção e depois a gente sorteia. Então é isso. A gente tem um próximo vídeo aqui no canal. Se você quer passar no K-Drop, o link tá na descrição. O cupom login pra ganhar 10% de bônus. A gente se vê na próxima. Um abraço, galera. Falou!